A mulher cristã poderia dizer assim, eu sou feminista, sou cristã e feminista, poderia dizer isso, tranquilo, não poderia? É isso, eu gosto de dizer que depende. Se liga, esse é um bate-papo da Juventude Interligados, eu sou Thiago e uma grande mulher não tem que estar atrás de um grande homem, mas do lado dele. Oi, oi, meu nome é Sara Danieli e eu acredito que o machismo faz mais mal para a igreja e para as famílias do que o feminismo. Meu nome é Lara e antes de entendermos o nosso papel como mulher, precisamos entender nosso chamado cristão. Oi, meu nome é Vitória e o lugar da mulher é onde Deus quiser. Amém! Bom, já perceberam que hoje a gente vai estar aqui com um bate-papo interessantíssimo, eu vou ter muito cuidado aqui no que eu vou falar, para não cometer aqui um mansplain, né, ou algum tipo de man, alguma coisa, é um interrupt, né, enfim. Vou ter muito cuidado aqui porque hoje, na verdade, eu quero até ficar mais ouvindo nesse nosso papo hoje que é sobre as mulheres, o papel da mulher, a presença da mulher na igreja e como entender biblicamente, entender a partir de um olhar histórico também, a partir de um olhar que valorize e que traga a tona a essa discussão. Então, a nossa proposta hoje é pensar um pouco sobre isso e vamos nessa aqui, nesse nosso se liga. E aí eu já começo trazendo para as meninas aqui a grande pergunta. Como que a gente pode entender essa relação entre homem e mulher? Existem vertentes ou posições teológicas? E quais seriam essas posições e como que cada um explica esse relacionamento entre homem e mulher? E aí, quem vai? Quer começar, Sarah? Então, é, assim, a gente tem duas, principalmente, né, dois movimentos que, não acho que são termos que são muito popularizados aqui no Brasil, mas é o complementarismo e o igualitarismo, sendo que o complementarismo se divide em complementarismo amplo e complementarismo estreito, quase um trava-língua. O complementarismo entende que os papéis, a mulher e o homem, eles são iguais em valor, então eles têm o mesmo valor diante de Deus, eles portam a imagem de Deus, mas eles são diferentes em papéis, então cada um tem um papel ali a desenvolver na família, na igreja e na sociedade. O complementarismo amplo vai entender que esse papel, ele se dá na sociedade como um todo, então não só na família e na igreja, então o papel do homem é liderar e o papel da mulher é se submeter a essa liderança e auxiliá-lo nessa liderança. Enquanto que o complementarismo estreito entende que não, na sociedade não precisa ser necessariamente assim, mas que na família e na igreja sim, né, então pra liderança na igreja, pensando aí pastorada, etc., e pra liderança no casamento, né, na família, marido e mulher. E o igualitarismo entende que o homem e a mulher, eles são iguais em valor e podem, aqui eu posso estar sendo talvez simplista, tá gente, na definição dos termos, mas entende que eles podem fazer as mesmas funções, né, eles são iguais em papéis, exatamente, podem executar as mesmas funções tanto na igreja, na família, quanto na sociedade. Tem outros igualitaristas que falam assim, que eles são complementaristas, porém complementaristas sem hierarquia. Então eles entendem sim que homens e mulheres são diferentes, eles se complementam em seus papéis, mas não há uma hierarquia definida. O homem lidera, a mulher se submete. Perdão? Mais ou menos. Tranquilo. É, talvez eu tenha pecado aí no simplismo, mas basicamente é isso. Quando a gente pensa então, Sarah colocou aqui essa visão, complementarismo, igualitarismo, e essas duas perspectivas aí que se apresentam. O complementarismo amplo, ele vai ultrapassar a barreira família-igreja, né, estabelece sobre tudo. Então, por exemplo, uma mulher que esteja numa situação de chefia em uma empresa, na visão complementarista ampla, né, aquele complementarismo, vamos dizer assim, mais radical, ela não deveria ser uma CEO, ela não deveria ser uma chefe, ela não deveria ter homens submissos a ela. Não vai chegar nem a ser pensado, né, ser budgetado. Exatamente, porque ela estaria descumprindo talvez um aspecto bíblico da liderança, né, da liderança. É uma visão, assim, muito restrita, né, vamos dizer assim, da presença da mulher na sociedade. Isso. É restrita, mas bons teólogos são adeptos a ela. Na verdade, quem fez essa teorização foi o Piper, né, junto com o outro que eu esqueci o nome, mas o John Piper e a Gordon... Ah, é, Amy Krugin. Ai, gente, desculpa. Mas eu sei que... Isso, o Gruden e o Piper, se eu não me engano. O Piper eu sei que estava, né? É, o Piper. Eles fizeram, eles fizeram um, meio que um livro, assim, um documento. Na época foi por causa, foi por uma tentativa de combater o feminismo que estava muito crescente nos Estados Unidos. E eles basicamente fizeram um livro dizendo o que a mulher pode e não pode fazer. Ou seja, né, obviamente, ser presidente, CEO de empresa, não pode, estava até falando com as meninas mais cedo, né, ele fala até que a mulher pode ser engenheira desde que ela construa ruas, porque se ela construísse ruas e, no caso, se o homem soubesse que é uma mulher que está construindo suas ruas, de alguma forma ela estava exercendo uma liderança sobre onde ele tinha que ir. Não pode ser policial, obviamente. Então, assim, são bem... Eles fazem uma lista, isso está também divulgado, não é nada... Enfim, é no Google, vocês dão. E é bem fora da realidade, na minha opinião, né, mas eles deixam bem delimitados, mais ou menos, os papéis ali, que é que pode, que é que não pode, pensando nesse complementarismo amplo, né? Sim. Eles fizeram questão de limitar a criação de Deus a um papel social debaixo da soberania de um homem. É, que eles entendem isso, né, que pela ordem, como veio primeiro Adão e depois Eva, o homem ela tem ontologicamente esse papel de liderança e a mulher tem ontologicamente esse papel de submissão e auxiliação. Então, se é assim desde sempre pra toda a criação, por que não pra toda a realidade? Porque é só deixar isso dentro do casamento, só deixar isso dentro da igreja. Vamos botar em tudo, né? É, vamos... E aí estabelece os termos. Isso. Com muito amor. E aí a gente vai pra meio que aquela série, é... Qual é o nome da... Poxa, esqueci o nome... Derrentementeio. Derrentementeio, basicamente, né? E é aquela coisa bem... Bem ortodoxa, bem... Enfim... É com todo o amor que eu tenho ao Pipe, mas isso me lembra muito o que os fariseus faziam no sentido de criar as regras para se obedecer à lei, né? E aí, na criação das regras para se obedecer à lei, eles inventavam um monte de regras... Eu crio mais leis pra seguir leis... E que perdia, às vezes, o senso e o propósito da lei. Sim, sim. E coisas que não estão explícitas, né? Na Bíblia. Agora, vamos pensar uma coisa, certo? Se a gente olha para os dois papéis... Para as duas visões, elas vão falar sobre a igualdade, sobre complementarismo... Me digam uma coisa... Lara, que trabalha muito essa questão da biologia... Existe diferença, Lara, entre homem e mulher? A gente pode dizer que há diferença ou não há? Se eu falar que há diferença, eu já estou sendo machista por isso. Não, nós estamos sendo machistas aqui. Ainda bem. Tu tem muito cuidado aqui em cada fala minha. Você não é hora de tranquilidade. Não, existe diferença, inclusive, né? Porque, assim, sempre que a gente fala dessas diferenças, as pessoas falam... Ah, você está trazendo estudo que é de bolinha preta, década de bolinha preta. Não, gente. Tipo, teve um estudo mesmo que eu peguei desse ano, falando de dizer que a gente é sensacionalista. Foi publicado em um artigo, mas está no portal da Medicina de Stanford, depois vocês olham lá, que há diferentes padrões de organização cerebral entre homens e mulheres. Então, eles não entraram muito no aspecto de o que necessariamente é tão diferente, mas, assim, eles colocaram a IA para fazer diferentes... para fazer, tipo, um reconhecimento, né? Mostraram a imagem das ressonâncias e tudo mais. Usaram o KGPT, pô, IA, né? Não vou dizer qual... Oi, chat, por favor, coloca as diferenças entre o cérebro do homem e da mulher, grata. Claro, se você for, até o próprio chat vai dizer que existe, mas é... O chat de TV é muito inteligente. Pois é, e aí eles conseguiram reconhecer que existe, sim, uma diferença. E aí, se você pega estudos mais antigos, existem, tipo, assim, diversas coisas, por exemplo. A gente vê que essa questão de diferença é chamada de morfismo, de morfismo sexual. Entre as espécies existe, às vezes, a diferença de tamanho e muitas outras coisas, mas... Essas coisas, em nós, seres humanos, nós somos uma espécie urbana, nós somos uma espécie adaptada. A gente tem a questão da neuroplasticidade. Então, cada coisa que, tanto o homem quanto a mulher, vai sendo exposto, você vai gerando mais conexões neurais, você vai aprendendo. Então, por mais que existam essas diferenças, que se tratam de quê? Vamos colocar da mulher, por exemplo. A mulher, ela é mais verbal, é uma predisposição. Mas não necessariamente, por exemplo, se pegar eu, você vai pregar. Vamos dizer, a mulher é mais verbal, ela vai ser bem pregada. Não, você já tem anos de ministério de pregação e tudo mais. Então, você vai sair... É um determinismo, né? Exatamente, porque você já foi exposto a diversas situações e contextos, condições sociais que moldaram você para conseguir desempenhar aquilo. Mas, tipo assim, é uma predisposição, não quer dizer que vai ser assim 100% dos casos. E, como eu falei, nós somos neuroplásticos, então, cada situação que a gente vai passando vai moldando a gente. E até problemas de rotação, vamos dizer, a baliza, né? A questão do trânsito, que dizem que os homens e mulheres, enfim, é uma confusão. Ah, se ficar uma mulher no volante fosse um homem, isso estava acontecendo. Mas, com quantos anos os homens aprenderam a dirigir? Será que as mulheres são expostas às mesmas situações? Claramente que não. E... Os próprios brinquedos, né? Os homens já ganham carrinho, né? Os próprios brinquedos, né? Mas são os brinquedos, exatamente. E aí, essas coisas, as condições sociais da cultura, ela molda o cérebro. Então, molda aprendizado. Então, você não tem como dizer que há uma predisposição. Apesar de que homens, em alguns testes, tiveram melhores desempenhos em rotação mental e problemas de espacialidade, tridimensionalidade. Então, assim, existem essas predisposições, mas não quer dizer que a adaptação, a exposição a situações, contextos, condições sociais, cultura e tantas outras coisas não vai fazer você ser diferente. Sim. E ser melhor naquilo, né? Tipo, aprender aquilo. Mas, também teve um caso esse ano nas Olimpíadas, que eu até estava falando aqui mais cedo também, de uma lutadora, a Gelina, a Imani, ela foi entrar lá no rio com a mulher e, tipo, a outra mulher, assim que levou um soco na cara, já desistiu. Parou na hora. Da luta. Então, tipo assim, aí ela teve que provar que ela não era um homem, uma mulher. É, uma mulher trans, isso. Mas as condições médicas dela não eram tradicionais, tipo assim, ligadas ao sexo dela, tipo, feminino, então não eram aquelas condições médicas tradicionais, os hormônios, ela produzia muito mais testosterona. Então, existe a diferença de psicológica. Você fala XXY, não era? Não, eu não lembro. Eu não me lembro. Mas ela tinha algum desmorfismo, sim. Ela produzia mais hormônio masculino, mas eu não sei qual era a condição cromossômica, etc. Mas, assim, existe a diferença na massa muscular, a gente vê. Existe a diferença, existe essa predisposição que eu já falei, mas que isso não é determinante, não é generalizado. Agora, o que a gente estava falando aqui do complementarismo, né? A gente percebe que existe essa diferença e que não é todo mundo igual, e que nós não somos iguais. Sim. Mas como é que vai ficar essa divisão de tarefas e como é que vai ficar essa divisão de a mulher pode fazer isso aqui, já que a mulher não é tão boa na espacialidade, será que ela vai poder fazer esse papel, já que o homem não é tão bom falando? Então, não teria pastores, né? Sim. São coisas assim que a gente fica se perguntando, como vai acontecer essa divisão de papéis? É, o lar, pode você falar isso? Porque é isso, é muito, eu acho que é complicado e é muito simplista da nossa parte, tentar colocar na caixinha homem e mulher, e colocar e dizer que todos os homens são assim, todas as mulheres são assim, que é, pra mim, uma das grandes dificuldades que a gente tem quando vai pregar sobre esse tema, seja pensando no pastorado feminino, pensando em conselhos de casamento, falando sobre mulheres solteiras, homens solteiros, porque é muito reducionista colocar nessa caixinha. Então, você pode estar falando isso e pode ser que eu seja muito boa em dirigir. Gente, eu sou pessoa espacial, mas eu dirijo direitinho. Mas, tipo assim, vamos supor que você é excelente nisso e eu não sou. Ou então, né, como você mesmo falou, da questão verbal. Então, assim, a gente vai, a pessoa, né, a mulher e o homem, eles são indivíduos. Então, por exemplo, pode pegar uma pessoa, um menino super franzinho, tadinho, que nunca treinou na vida, magrinho, estrutura fina, e uma mulher que faz Muay Thai, uma mulher que faz CrossFit, uma mulher grande. Quem é que tem mais força física? Você vai chamar quem pra trocar teu pneu? Entendeu? Então, assim, a gente condicionar os papéis a esses clichês, clichês não, mas a esses estereótipos, eu acho complicado. E aí, eu acho que gera uma crise muito grande na gente, tanto em mulher quanto em homem, porque aí o cara olha assim, ué, se eu não sou esse perfil, esse cara, então eu não sou homem? Eu não sou homem. É, e se eu não sou assim, se eu não sou feminina, se eu não sou dócil, se eu não me arrumo, se eu não gosto de atividades domésticas, então eu não sou mulher? E aí, eu acho que essa discussão é complicada, ainda mais no momento que a gente vive, né? Então, o que é homem? O que é ser homem? O que é ser mulher? E eu, quando a gente olha pra Gênesis, isso não tá explícito no texto, quando, e aí talvez a gente entre mais tarde, né? Mas isso é muito mais uma construção nossa, uma construção de sociedade, e que muda de sociedade em sociedade, e é muito volátil pra que a gente defina, né? E defina tão consistentemente papéis baseados nisso, eu acho muito complicado, né? Eu acho interessante a discussão chegar nesse ponto, porque é muito, talvez, fácil falar que há diferenças entre homens e mulheres, e falar de que essas diferenças ali se estabelecem, mas o que parece, e aí essa é a minha pergunta pra vocês, é se essas diferenças, elas acabam criando uma relação desigual, porque quando eu digo que tem diferença, ok, tem diferença, diferença, mas nessas diferenças, a mulher tá sendo prejudicada ou não? Porque se eu penso que Deus estabeleceu diferenças entre homem e mulher, eu não vou conseguir enxergar uma mulher sendo, ficando menos privilegiada do que o homem, porque Deus, ao estabelecer qualquer coisa na sua criação, ele estabelece com justiça, e ele vai estabelecer de uma maneira em que as relações se dêem de forma perfeita, de maneira harmoniosa. Lógico, tem nessa equação aí o pecado, a gente não tem como desconsiderar o pecado, mas quando a gente pensa que há diferenças, e esse discurso, ele, como a Sarah colocou, é muito forte, a mulher é assim, o homem é desse jeito, né? E às vezes se coloca essas reduções, às vezes na maneira de se expressar, mas essas diferenças têm causado desigualdade pra mulher ou não? A diferença, o homem tem uma coisa pra fazer, a mulher tem outra e fica todo mundo ali bem. Historicamente, as mulheres estão sofrendo, ou sofreram, ou não estão mais, ou nunca teve desigualdade? Essa é a minha pergunta. Eu penso nesse assunto e a gente vê que ao longo da história, quando a gente volta os nossos olhos pra Bíblia, a gente vê que ao longo da história, Deus sempre tentou deixar muito claro que a mulher tem um papel importante, a mulher deve ter uma função importante, que a mulher é importante, por ser mulher também. E o tempo que Jesus passou aqui na Terra conosco, ele em momentos nenhum pormenorizou mulheres, inclusive as colocou em um lugar que a sociedade não as via, né? Naquele tempo. Mas nós, como seres humanos pecadores, a gente, ao longo da história, criou muitos estigmas e muitos estereótipos, né? E aí, eu tô ligada à questão da educação, a gente vê isso muito latente, porque a grande maioria do curso de pedagogia hoje é de mulheres, porque a mulher ainda é vista nesse papel de mãe, esse papel maternal. vai cuidar melhor do meu filho porque é uma mulher, vai cuidar melhor do meu filho porque ela abraça, ela acolhe. Se eu vejo um homem sendo professor de educação infantil, a gente já fica, nossa, mas um homem... Fica com medo, inclusive. Já há esse medo. Já há todas essas ressalvas, né? Então, nós, como seres humanos pecadores, a gente que criou essas desigualdades e esses estigmas, a gente não pode culpar a Deus por essa desigualdade que existe no mundo entre homens e mulheres, mas é nós mesmos, porque a gente que criou foi criando essas barreiras entre nós, né? É, eu não quero interromper, pelo amor de Deus, que eu tô com medo de interromper. Mas, assim, me permita fazer uma colocação da sua fala que eu acho extremamente importante a gente não deixar passar. Quando eu digo assim, se eu vejo um homem dando aula pra educação infantil, a gente já fica até com medo, eu acho que isso só prova o fato de que a figura masculina, de alguma maneira, causa um certo receio pra criança e pra mulher. Eu não quero, logicamente, abraçar aquela tese de que o homem é todo homem. É como é que é, nem todo homem, mas sempre homem. Mas sempre todo homem, tá? Jamais. Eu tô querendo abraçar esses discursos que são, mais uma vez, reducionistas, mas é importante a gente pensar que a mulher, nessa condição, ela, por exemplo, o risco da violência que a mulher sofre, o homem, ele não tem esse receio tão grande, né? É muito claro. Uma vez eu ouvi uma pessoa falando assim, que quando o homem, ele é preso, ele sente, ele vai conseguir sentir o mesmo medo que a mulher sente na sociedade, que é o medo da violência sexual. Então, a mulher, ela sente o medo da violência sexual que o homem não sente na sociedade, né? Então, eu acho que aí a gente já começa a perceber que há, sim, questões que são muito específicas das mulheres e que não sou eu que vou ficar falando, porque senão eu vou estar... Na nossa sociedade é muito confortável ser homem, né? E desde o nascimento é muito desconfortável ser mulher. É, tipo assim, vocês lembram qual foi a... quando vocês começaram a se preocupar com estupro? Porque eu lembro que é desde sempre. Desde sempre a gente... É uma preocupação nossa, da forma de vestir, de não ficar sozinha. É uma preocupação de sempre que vocês... Hoje a gente tá aumentando mais esse debate, né? De abuso sexual. Tem até as séries da Netflix dos irmãos Menentes. Ai, hoje a gente é tão péssima hoje pra lembrar das referências. Mas enfim, sobre abuso masculino que ainda é um tabu que precisa ser discutido, né? Sim. Mas pra mulher é o tempo todo. Mas eu ia falar duas coisinhas, né? O que Vi falou sobre pedagogia. É uma coisa até que a gente pensa que, assim, são dois caminhos que a gente tem que pensar, né? Um de que dessa visão do homem em papéis femininos que podem levantar uma suspeita, né? Uma coisa negativa. Mas também a visão do homem como se esses papéis de fato fossem menores. Então eu acho muito bonito que às vezes os homens falam assim, não, eu supervalorizo minha esposa, minha mulher que lava prato e nananã e papapá. Mas eles, nesse lugar, eles se sentem inferiorizados. Então assim, ah, mas isso é trabalho de homem secretário. Isso é trabalho de homem. Então assim, ao mesmo passo, ao passo que tem uma pretensa de valorização, não nós amamos as mulheres, nós valorizamos delas, nós reconhecemos o trabalho delas, eles não se sentiriam tão confortáveis nessa posição. Porque entendem de verdade, no fundo do coração deles, eles acham que é uma posição inferior. Então é uma coisa que você precisa realmente olhar pra dentro de si e pensar, é realmente você tá falando que é melhor a mulher estar nesse trabalho porque você acha que ela é mais capacitada? Porque você acha que é um trabalho inferior pra você assumir, inferior pra você estar, né? E aí voltando ainda no ponto da desigualdade... Polêmicas plantadas. Eu falei que eu teria mais provocações. Ah, inclusive teve até um relato de um livro que eu li que era assim, estavam precisando de um secretário, de alguém pra ser secretária, a gente já falou no feminino, né? Ser secretária pra igreja, pra igreja de, enfim, do relato lá. E um rapaz, um irmão da igreja, tava precisando muito de emprego, tava desempregado, precisando de emprego. E aí ele foi atrás dessa vaga. E aí o pastor da igreja, no relato, né, do livro, falou assim, você não se sente de alguma forma diminuído em estar nesse papel de secretário? Então, tipo assim, ué, quer dizer que pra mulher é um papel justo, ótimo trabalho pra homem? Então, assim, eu acho que às vezes o nosso discurso, a gente fala uma coisa, mas no fundo, no fundo, no fundo, a gente pensa outra. Eu ia falar outra coisa, mas eu acho que eu vou me alongar. É, que eu ia falar de Gênesis aqui. Segue o Vale, depois a gente... Ah, pode falar então? Fala, Vale. Pode falar. Não, eu ia falar do Gênesis, porque você falou, né, Pergador, você acha que essas diferenças geram injustiças? E aí foi o que Vi falou, que eu concordo completamente, né, que a gente faz com que as diferenças façam, né, essa diferença. Inclusive foi algo que alguma escritora feminista, e eu não sou, eu não leio nenhum livro feminista até hoje, mas eu vi essa frase, me chamou a atenção, que eu não lembro se foi Simone, ou Virginia Wolf, não lembro. Mas ela falou que as nossas diferenças, no caso, os homens na sociedade machista, enfim, os termos que ninguém gosta de usar, mas ela pega as diferenças que existem entre a gente, e ao invés de fazer um complementar, de fazer algo, né, a se complementar, pegam essas diferenças e nos subjugam com elas. E aí quando a gente pensa, né, que você estava falando, pastor, sobre a questão da diferença, né, das nossas diferenças, se isso gera ou não injustiça, e aí a gente volta pra Gênesis, o que eu tento, né, pelo menos pensar a parte de Gênesis, é que quando Deus, né, cria homem e mulher, e ali no primeiro capítulo ainda ele fala, né, criou Deus o homem, e depois ele repete, né, o homem e a mulher os formou a sua imagem e semelhança. E aí depois quando a gente vai lendo o relato, o imperativo que o Senhor dá ali pra, pro jardim, né, de cultivar, de santificar, de dominar até, é um imperativo pros dois, pra homem e pra mulher. E a gente também entende ali como a mulher saiu do homem, depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre as implicações disso, né, que esse Adan, quando Deus usa, né, o Adan, o ser humano, ali ele tá falando, eu entendo pelo menos que ele tá falando da humanidade, porque o homem mesmo, o homem como a gente conhece, homem e mulher, ele existe quando a mulher é diferenciada dele, né, que aí ele fala, essa aqui é a mulher, e eu sou o homem, e isso e chá, e aí a gente tem essa diferenciação, e isso e chá, varão-varoa. É, varão-varoa, são os termos em hebraico, né, então o que fica claro ali é que os dois são portadores da imagem e semelhança de Deus, e que os dois, eles comunicam a imagem e semelhança de Deus de formas diferentes, então a realidade, ela só se torna completa no jardim, né, quando, na criação, ela só se torna completa quando o homem e mulher existem. Até o homem existir, a realidade tá incompleta, tanto é que Deus olha e fala, não é bom que o homem esteja só, a realidade é incompleta, o homem está incompleta, ele olha pra criação e ele fala, não tem ninguém que me complexe, não tem ninguém que seja semelhante a mim, a realidade está incompleta, e quando Deus dá esse mandato, essa ordenança, né, domina e cultiva em a terra, não existe uma diferenciação naquele jardim, não existe uma casa, não existe uma escola, não existe uma igreja, existe um mundo a ser governado, um mundo a ser dominado, e a ordenança é pros dois, então eu entendo que a realidade, toda ela, casa, igreja, família, mercado de trabalho, toda a realidade, ela só é completa quando tem um homem e mulher nela, porque o homem e a mulher, eles se complementam, eles se suplementam, eles, a mulher comunica verdade sobre o Senhor, verdade sobre a imagem e semelhança de Deus, que o homem não pode comunicar, e o homem comunica verdade sobre o Senhor, que a mulher não pode comunicar. Então, toda a realidade ela é incompleta, e aí por isso que eu acho tão complicada essas definições muito restritas dos papéis, porque eu entendo que mulher e homem devem estar juntos, cooperando um com o outro, enriquecendo um ao outro, em todas as áreas da vida, né. É, e ao mesmo tempo que nesse texto, nesse mesmo texto, que me impacta muito, de Gênesis, é, quando Deus fala, é, ele os criou, homem e mulher, os criou. Então, Deus, Deus se põe como criador ali, ele, ele bota o homem e a mulher em pé de igualdade, de questão de valor, eu olho pra vocês, porque eu os criei, vocês são parte da minha criação. Mas ele fala, homem e mulher, os criou. Ele faz essa diferenciação, mostra que são seres diferentes, que vão propagar mensagens diferentes, mas sobre o mesmo Deus que os criou. Isso, exatamente. E é, só vou fazer um adendo, que é curioso, que a gente escuta pouco isso, não sei na vida, na experiência de vocês, enquanto mulheres, mas eu fui descobrir que eu, e olha que eu cresci num lar cristão, evangélico, fracuí, TBD, tudo bem bonitinho, mas eu fui descobrir que eu era imagem e semelhança de Deus com 16 anos, 16, 15, 16 anos, fui descobrir que eu era imagem e semelhança de Deus, que eu tinha o mesmo valor ali com o homem, com os 21, 22 anos, que foi quem me contou isso, né, quem fez, quem fez essa exegésia comigo, foi inclusive o Breno, que foi um dos motivos de eu falar, rapaz, vou casar com esse homem, porque foi, porque isso não tinha sido concebido, eu sou igual, a gente é igual, porque sempre bate tão na tecla das diferenças, e a gente é tão inferiorizado em tanta coisa, e tá tão explícito no texto, homem e mulher criados a imagem e semelhança de Deus, e a gente se complementa e a gente depende um do outro. Eu lembro que um livro que eu li do Justo Gonzalez, em um capítulo em que ele aborda a questão dessa questão dos gêneros e tal, ele traz esse aspecto da igualdade, da imagem e da semelhança estabelecido para os dois, e ele faz uma abordagem muito interessante de que a dominação feita pelo homem é posterior ao processo de pecado, que depois que há o pecado é que o homem domina a mulher, inclusive nomeando-a. O ato de colocar nome na mulher é o ato de posse, de nomeação dela e de domínio sobre ela, que até então não existia, e isso é muito interessante porque a gente pensa o seguinte, se eu estou falando de uma realidade anterior à queda, onde homem e mulher existiam ali com base na criação de Deus, com as suas diferenças, mas não havia uma dominância do ponto de vista de sobreposição, de subjulgação, significa então que há um caminho que não é o caminho, talvez, que algumas ideologias propõem de igualdade na retirada das diferenças, mas que há um caminho bíblico onde as diferenças existem, mas elas não se tornam instrumento ou meio para uma opressão e um domínio à subjulgação, né? Exatamente. Então a gente vê que o processo redentivo, ele deve retornar isso aí, e eu acho que esse é um desafio da história da igreja, porque ela não conseguiu de forma geral estabelecer uma redenção do evangelho para essa relação homem-mulher, já que historicamente a relação acabou dando caminhos, né? Levando a caminho de desigualdade e isso inclusive explica o surgimento do feminismo, porque o feminismo não surge do nada, o feminismo surge por algum motivo, certo? Por que que surge um pensamento feminista? O feminismo busca essa, explica, busca explicar, melhor não, busca trazer essa questão da desigualdade e dizer assim, olha, a mulher precisa ter os seus direitos aqui ouvidos, porque quando surge inicialmente é porque a mulher não votava. Exatamente. Então o movimento feminista começa na verdade sendo chamado movimento sufragista, né? Para dar o direito de voto às mulheres, posteriormente você tem uma segunda onda, posteriormente uma terceira onda, e hoje o movimento feminista ele na verdade é movimentos, né? Muito plural, com muitas pautas sendo colocadas. Muitas nuances. E aí eu já quero jogar aqui uma batota quente para vocês. Qual é a relação de uma mulher cristã com o feminismo? Até porque a Sarah falou no começo aí, a sua fala foi que o machismo faz mais mal à igreja do que o feminismo, né? Então o que o feminismo tem aí, e como a mulher cristã pode olhar o feminismo, assim, na sua vida e até mesmo no seu discurso, né? Como mulher cristã. Esse movimento feminista é bem mais recente, né? Para a gente com esse nome, com essa nomenclatura, com todos esses estudos, né? Que a gente vê. E quando eu acho que quando a Sarah fala que o machismo faz muito mais mal para as famílias e para a sociedade, para a igreja, é porque ele já está entranhado na nossa sociedade, e eu acho que no mundo em geral, há um ponto que ele machuca, ele oprime, ele faz questão de oprimir, dizer que está oprimindo por você não ser homem. Então, ou não agir como homem, né? Por você lutar como mulher. Então, eu acho que esse ponto que Sarah trouxe é interessante, porque a questão das ondas feministas são muito recentes. E a sua primeira onda foi realmente muito interessante. Ela lutou por direitos que a gente hoje tem, que a gente se alegra por ter, e que são necessários, são importantes. Mas eu acho que se perdeu, em algum momento, aí o propósito real desse se dizer feminista. Não me digo feminista, porque acho que hoje você trazer essa pauta e dizer, bater no peito e falar que é, é você trazer pautas muito mais sensíveis do que as que se trabalhou um dia, né? Hoje a gente não fala que é feminista porque eu quero votar, ou porque eu quero ter o mesmo direito que o homem. Mas, na verdade, pra afetar o ser mulher. Deus me criou mulher. Ele não quer que... Ele não vai me amar mais se eu, como mulher, me... agir como homem. Porque ele ama mais o homem. Ele ama homem e mulher, ao mesmo tempo, com a mesma intensidade. Amo homem porque ele é homem, amo mulher porque ela é mulher. Então, eu não preciso me tornar outra coisa pra me sentir mais amada ou querida por Deus. Quer falar? Eu ia falar exatamente isso. Tem um versículo, né, que fala que em Deus não existe nem bárbaro, não existe um Deus, não existe grego, nem homem, nem mulher, porque Deus não faz excepção de pessoas. E que também tem outro versículo que fala que Deus é tudo em todos. E ele fala, né, que não há distinção. E eu já vi muitas pessoas dizendo que o feminismo não serviu pra nada. E eu acho horrível demonizar o movimento, porque foi essencial pra conquistas que a gente tem hoje. Até hoje a gente luta, né, a questão da desigualdade de salários. E também nossos direitos, outros direitos, assim, mulheres exercem na mesma posição e, às vezes, não tem o mesmo crédito ou a mesma valorização, a mesma... Recebe menos, né? Isso, a desigualdade de salários e também a questão da honra, né? Tipo, você coloca o chefe. Vamos aqui homenagear essa pessoa ao fim de ano dessa reunião porque ela fez muito pela nossa empresa e nosso au. Mas se fosse a mulher naquela posição, será que ela receberia essa homenagem no fim do ano? Então, tem coisas que a gente luta até hoje. Então, a questão do voto mesmo e de outros direitos femininos que foi essencial nessa primeira onda. Agora, quando entrou a questão das concepções de gênero e também a questão do direito à vida e etc. Então, isso é mais polêmico. Esse é o ponto, né? Há pautas no movimento feminista que contrariam o pensamento de uma mulher cristã? Sim, com certeza. A mulher cristã poderia dizer assim, eu sou feminista, sou cristã e feminista. Poderia dizer isso? Tranquilo? Não poderia? É isso. Eu gosto de dizer que depende. Depende do feminismo que a pessoa tá falando. Porque é isso. Não dá também pra gente ser injusto com o movimento e colocar ele numa caixinha. Porque assim como na igreja evangélica existem várias igrejas evangélicas, várias denominações, assim também são os movimentos. Então, vão ter feministas mais radicais, vão ter feministas que vão estar ali muito... Tem feminista, inclusive, que fala que se você não é a favor do aborto, você não pode ser chamada de feminista. Sim. Podemos, então? Óbvio que não. Mas tem outras feministas que não, que estão aí basicamente querendo lutar por justiça salarial, por igualdade de gênero, por mais mulheres na política, com a questão de lei, né? Lei de feminicídio, Maria da Penha, luta contra violência doméstica. E aí? A gente... Então, assim, eu acho que você se dizer alguma coisa, querendo ou não, você corre esse risco mesmo de ser colocado numa caixinha. Você tá achado. Então, você tá achado. Então, se você não quer peitar isso, não diga nada, entendeu? Mas eu acho que é uma resposta que depende. Depende. Aí, quando... Vou voltar na minha primeira fala, né? Por que eu acho que o feminismo, o machismo fez mais mal? Porque aí vai de uma experiência minha. Eu não li nenhuma autora feminista na minha vida. Eu nunca li livros completos sobre isso. E o que eu carrego de feminismo, eu não aprendi delas. Eu aprendi de mães, avós, tias. Eu aprendi só sentando e conversando com mulheres que sofreram com um machismo enorme. Então, eu acredito que o que há de muito na gente, de talvez um ressentimento, uma mágoa, um medo, ou um feminismo no sentido pejorativo que há em nós mulheres, talvez, desculpa, mas não foi o feminismo que colocou na gente. Foi muito mais por histórias, pelas vivências pessoais, e a história de nossas mães, nossos avós, que fizeram isso na gente. Então, por que a gente tá na faculdade? Eu não tô na faculdade, porque Simone de Beauvoir falou, que é pra eu estudar. Eu tô na faculdade porque eu tive uma mãe que falou assim, olha, você precisa estudar, ter seu dinheiro, por medo de casar com um homem, dominador, que me colocasse numa situação de vulnerabilidade, ou dependesse financeiramente dele, não tivesse profissão, você tá entendendo? E eu acho que isso é a grande maioria das mulheres. Não, tem que depender de quem você fala. Exatamente, isso é só você sentar. Hoje, inclusive, quando eu falo assim, ah, já sou casada e eu sou nova, né, e ainda tô na faculdade, todas as mulheres, aí muda, né, um pouco, né, no contexto da igreja evangélica, é um pouco mais tranquilo, porque, mas no geral, na sociedade, as mulheres, assim, arregaram o olho com medo, preocupadas, porque como assim ser nova desse jeito? Não tem a autonomia. Não tem a autonomia. Não foi Simone de Beauvoir, não foi terceira, quarta onda, foram as experiências negativas que elas tiveram com homens machistas, que, eu sei que o pessoal não gosta desse termo, gente, machista, mas infelizmente não tem outro, mas foi um contexto de dominação masculina e de vulnerabilidade, porque sim, educação, possibilidade de renda, isso protege mulheres de estarem em situações de completa vulnerabilidade. Então, quando eu falo que o machismo prejudica mais a família e a igreja, é porque é um homem que domina, um homem, um pai ausente, um pai que abandona uma mulher grávida, um homem que bate, rapaz, isso tem um poder que nenhuma teórica do feminismo tem pra te fazer odiar a espécie homem, sabe? Sara, eu vou te dizer algo assim, que no que você fala, aí me faz refletir muito o seguinte, uma jovem, quando ela, por exemplo, diz assim, eu sou feminista e ela é uma jovem cristã, e ela vai, talvez, pra uma faculdade, ou às vezes nem vai pra uma faculdade, mas ela talvez lê uma coisa ou outra e se assume como feminista, eu vejo que, às vezes, é muito fácil a gente dizer assim, ah, ela foi doutrinada e levada por essa ideologia, mas a gente percebe duas coisas, primeiro a gente percebe uma certa conformidade com determinados comportamentos que menosprezam, que diminuem a mulher, ou que acabam não percebendo que algumas coisas precisam ser realmente discutidas, e às vezes a gente percebe também uma ausência de discussão da igreja, sabe, de pastores mesmo, de mulheres, dentro do ambiente da igreja, conversando com jovens e mostrando, olha, o evangelho, ele não aceita isso, ele redime, ele vai bater, ele vai contra isso aqui, porque parece que a igreja, e parece que, às vezes, a mensagem do evangelho, não vai ser contra esse tipo de coisa, e aí quando a jovem vai lá e se depara com o feminismo, parece que, enfim, alguém está criticando o que eu sempre critiquei, alguém está mostrando os problemas que eu sempre percebi, então eu vou abraçar isso aqui, porque enquanto eu estava lá na igreja, nunca isso foi colocado à tona, e a ausência desse debate mais real da igreja, é muito fácil ficar acusando, ah, a jovem está lá sendo levada pelo feminino, em que momento, enquanto ela estava na igreja, ela ouviu a mensagem do evangelho, que trazia, sim, redenção, e trazia, sim, correção, a aspectos de relacionamento homem e mulher, que estão errados por conta do pecado, então ela nunca ouviu isso, ela nunca aprendeu isso, então quando ela chega lá, num ambiente, talvez, onde ela ouve pela primeira vez, faz muito sentido ela abraçar essa tese, porque, como você falou, a mulher vive na pele, é muito fácil para o homem dizer que isso é apenas drama, mas para a mulher que lida com as questões que envolvem, ela vai realmente se sentir contemplada. E muitas vezes, até dentro da igreja, a mulher não foi, se rende a essas taxações de se tornar feminista e tal, porque muitas vezes não foi cuidada, né, sofreu algum tipo de abuso, sofreu algum tipo de situação que a feriu, vindo de algum homem, e não foi cuidada dentro da igreja, não foi abraçada, não foi acolhida, não falaram para ela que isso é errado, que isso é ruim, que isso não é ser homem. Agora, assim, pensando nessa presença da mulher na igreja, e essa mulher tendo uma voz, uma participação maior, quais seriam, então, as áreas, ou os ministérios, que a mulher deveria atuar? Porque a gente vê que tem movimentos que a mulher já é pastora, que a mulher já é bispa, que a mulher, enfim, já está ali exercendo governo e tal, você já vai ter movimentos que a mulher não pode nem falar, por exemplo, num ambiente de culto, né, então você passeia, às vezes, nesses dois extremos, vamos colocar esses aqui como dois extremos, e você tem um grupo que vai ali, enfim, em áreas que a mulher vai atuar, pensando biblicamente, e pensando realmente, assim, de uma maneira mais ampla, como a mulher participaria na comunidade? Quais seriam as participações dessa mulher na comunidade? É, você... Não, eu saía para dar um panorama, assim, de que como a gente tem versículos, né, aí, voltando lá no início do vídeo, que a gente falou de complementarista e igualitarista, cada um desses dois lados vão ter sua justificativa, sendo que, e aí que é pessoal mesmo, uma primeira leitura crua, nua e crua da Bíblia, assim, sem considerar contexto histórico, sem considerar, sem ler e se atentar, e aí isso é um cuidado que homens e nós mulheres devemos ter na hora da leitura, se atentar a personagens femininos, se atentar ali, principalmente, Novo Testamento, Atos, se atentar àqueles nomes que são citados, ao papel daquelas meninas, à participação, então, às vezes, até o discurso, né, não se vê tantas pregações falando em conta dos personagens femininos, você não vê, é uma pregação, você não é comum ver, ah, seja mais como Débora, seja mais como Maria, seja mais como Ruth, seja mais como Esther, não, a gente tem que ser como José, como Davi, como, sabe, então, o primeiro momento seria se atentar a esses personagens, né, femininos. Como Maria, até sim, como Marta, não, né, geralmente, pessoal, bate em Marta e Maria, não estavam pensando em Maria, mãe de Jesus, estavam pensando nela, mas é, como Maria sim, mas não como Marta, mas, é, tem os textos, os textos de 1 Timóteo, 1 Coríntios, que ali, se você ler numa, numa, numa leitura mais, né, direta, assim, tanto rodeio, o papel da mulher é ficar quieta, é ficar, ó, as mulheres estejam caladas no culto. É, Paulo tende a ser meio polêmico, né, sempre em seus textos, mas, eu, na minha visão, assim, nesse nosso tempo, as mulheres já estão em posição, em muitas posições na igreja, em, na sociedade, mais predominantemente, a gente falando sobre igreja agora, é, a gente tem o exemplo da, da nossa missionária, né, Joelma, que ela exerce um, uma função de um pastor, numa igreja, que não tem um pastor. É, então, eu acho que, assim, há essa diferença entre dever e poder. Eu acho que a mulher pode exercer diversos cargos dentro da igreja, inclusive, na necessidade de haver, é, um pastor, ela, sendo uma missionária solteira, pastorear aqui a igreja, acho que pode, é, e aí é o que entra o dever, né, eu não acho que deva, porque eu acho que, essa pauta aí, pra mim, ainda é muito, é, muito novinha, eu não, não me debruço ainda muito, é, nessas, nessas questões, mas, eu acho que, a gente, a gente precisa compreender também, que às vezes tem coisas que a gente não precisa entender, é, é, que Deus deixou claro lá na Bíblia, que o homem deve suportar esse fardo sozinho, né, lutar essas lutas de pastor sozinho, e, é, a gente se absteu um pouquinho mais disso, mas, acho sim que a mulher deve ensinar, é, deve, é, ser professora de EBD, deve estar em cargo de tesouraria, de administração, é, de secretariado, é, de, de ser diaconisa, eu acho que a mulher deve, é, preencher esses espaços, porque, a necessidade dessa sensibilidade que a mulher, só a mulher tem, a necessidade desse olhar mais, é, profundo que a mulher, a mulher tem, a necessidade desse cuidado maior que a mulher tem no, medir as palavras, no, que hora é essa, hora de abraçar, hora de deixar um pouquinho de lado, qual é a hora de ser um pouquinho mais rígida, qual é a hora de ser um pouquinho mais mansa, eu acho que a, a necessidade de a gente ter, essa sensibilidade, de saber, é, onde, onde encaixar, mas a mulher pode sim, pra mim, a mulher pode, se encaixar em qualquer espaço dentro da igreja, sim, mulher pode exercer ministério, sim, o ministério pastoral, aí, talvez a discussão e a polêmica, será maior, bom, eu, eu, como um bom complementarista que sou, ainda que, não entre naquele caminho lá, de, de visão ampla, penso que a mulher, ela, pode sim, exercer ministério na igreja, deve exercer ministério na igreja, que a mulher deve, a, como Paulo vai, inclusive, estabelecer em 1 Coríntios 11, que as mulheres devem profetizar, né, é, próprio texto de Joel, vossos filhos e vossas filhas profetizarão, a presença de mulheres no ministério de Paulo, é gigantesca, então, eu não vejo, como não haver mulheres, no meio da igreja, num processo de, de comunicação, de cuidado, agora, eu não consigo ver, realmente, na Bíblia, é, essa, essa abertura, para o ministério pastoral, aí, eu tenho muita dificuldade, como, a, ao olhar para o texto bíblico, como diaconisa, não, né, que o Vitória até citou, você, para mim, o texto dá essa margem, para diaconisa, para a figura do presbítero, do pastor, né, mas, eu acho que, quando a gente fala assim, a mulher não pode ser pastora, mas, e só, só é pastor que tem na igreja, vamos dizer assim, só é, a manifestação dos dons, e, e o servir na igreja, está restrito ao ministério pastoral, acho que isso é uma visão muito pobre, do que é o corpo de Cristo, pequena, há uma amplitude muito grande, de ministérios, e de dons, e de serviços na igreja, e que, se a gente ficar, né, achando que só, só a mulher pode engravidar, e o homem vai ficar, né, ah, eu não posso engravidar, apesar de que eu acho que o homem não iria querer também, né, falar que é verdade, mas, assim, é uma visão, às vezes, um pouco, é como se a gente focasse só em um ponto, para meio que polemizar aquele ponto, né, eu acho, realmente desnecessário, porque eu vejo a mulher com amplitude muito grande, dentro do ministério da igreja, mas, a igreja como família de Deus, essa governança também é estabelecida ao homem, porque eu entendo que isso é estabelecido também na relação familiar, né, mas é uma visão que eu acho que ela, ela é bíblica, mas ela precisa ser olhada com muito cuidado, porque, a chance disso descambar, numa visão opressora, e muitas vezes equivocada em relação a mulher, é muito fácil, né, é isso, é, nossa, fugiu aqui, perdão, mas eu estava pensando nisso que você estava falando, porque, assim, não vai ser o objetivo, né, dessa gravação, a gente explorar os textos profundamente, então, antes que o pessoal bote hate aí nos comentários, ah, vocês não estão trabalhando bíblia, existem bons comentários e bons teólogos, bons teólogos de verdade dos dois lados, porque às vezes a galera acha que o pastorado feminino é uma heresia, é um absurdo, como assim? Não, tem gente muito boa defendendo esse lado, tem gente muito boa escrevendo sobre isso, pode parecer que está tudo muito explícito, não tá, não são teólogos liberais, né, são teólogos da convenção, né, a gente tem adeptos, exatamente, teólogos sérios, pessoas da própria convenção, então, assim, respeitar suas irmãs que são pastoras, e não colocar como se elas fossem hereges, liberais, e, enfim, né, mas eu ainda não bati martelo quanto ao meu posicionamento, né, é óbvio que eu tô um pouquinho mais pro lado do igualitarismo, mas eu ainda não bati martelo, o que eu acredito, e aí eu não vou defender bater, né, pé firme, ah, tem que ser pastora, mas eu acredito sim, é baseado naquilo que eu falei de gênesis, da realidade completa, como em mulher, que mulheres devem estar nos púlpitos, mulheres devem estar nas decisões administrativas da igreja, mulheres devem estar nas decisões ali, de, é, decisões de disciplina da igreja, né, de lidar com os membros da igreja, mulheres e homens, e aí quando eu falo mulheres, é mulheres e homens, eu tô falando mulheres aqui, porque são espaços tradicionalmente ocupados por homens, Sim, o tema é sobre mulher. Exatamente, mas departamento infantil, homens tem que estar no departamento infantil, né, trabalhos locais, tradicionalmente femininos, homens precisam estar dentro de casa, homens precisam estar e se envolver com as tarefas domésticas, não ficar, ah, você quer que eu faça isso, ah, você quer que eu faça aquilo, não, homens precisam estar em sérios, mas a realidade toda, ela completa precisa ter homens e mulheres, então eu acho que a igreja, ela perde muito de não deixar a mulher expor o evangelho, expor o evangelho na leitura que ela teve. Agora, todavia, é preferível um homem sabendo o que tá falando, falando a coisa certa, do que uma mulher falando qualquer coisa. então não é porque é mulher que tem que ter espaço, é uma mulher capacitada, uma mulher com estudo, uma mulher, né, então não adianta botar mulher pra falar abobrinha, não adianta nada. E outra coisa que a gente tava falando mais cedo, é que a gente quer fazer, exercer todos esses papéis como mulheres, então às vezes a gente percebe que, pra que a gente seja ouvida, seja respeitada, seja levada em conta, a gente precisa se masculinizar, então tem que falar mais alto, você vê isso muito no movimento do país pentecostal, que as mulheres pregam igualzinho os homens, ninguém, pelo menos eu não quero isso, a gente não quer abrir mão de nossa feminilidade, de nosso jeito de ser mulher, pelo contrário, é isso que complementa, é isso que traz a diversidade, é isso que traz a beleza, então a gente não quer abrir mão, isso aqui foi até uma sacada boa do filme da Barbie, eu amo esse filme, gente, pra mim, quem não gostou, é porque, desculpa, não entendeu, eu amo, vai ser uma sacada no início do filme, de Barbie, na Barbie, na Barbie, na Barbie, na Barbie, é, muito obrigada por me darem esse prêmio, por reconhecerem a minha liderança, e por eu não ter precisado abrir mão da minha feminilidade, ao mesmo tempo ser líder, forte, pá, 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 enfim, não é bem com essas palavras que ela fala não, mas é esse ponto também, porque a Vi falou isso, né, que às vezes, se um homem, ele é grosso, ele é firme, ele é, aí você fala, nossa, olha que cara, que líder, que cara, né, olha como ele exortou, olha que posicionamento, se a mulher faz a mesma coisa, olha como ela é mal amada, olha que mulher, mistéria, que mulher histérica, que mulher, deve estar sendo mal amada, não deve, sabe, enfim, então eu acho que a mulher tem que estar em tudo que é lugar, em resumo. Vamos caminhar aqui, finalmente, aqui do nosso papo, como a Sara colocou, a gente não vai conseguir, não, trabalhar todos os textos bíblicos aqui, trazer os detalhes, os textos, tanto o texto de 1 Coríntios 14, quanto o texto de 1 Timóteo, que vai trazer, por exemplo, restrições ao papel da mulher na igreja, eles são textos amplamente discutidos, a gente logicamente entende que há alguma restrição ali, que o texto está estabelecendo, não adianta, algumas perspectivas mais liberalistas, tentam dizer que esse texto não vale, a gente não pode negociar com as escrituras, a gente não pode negociar com a revelação, com a palavra de Deus, ainda que isso possa achar que a gente está nos incomodando, e, novamente, eu como homem estou falando isso aqui, e parece que eu posso falar isso de maneira mais confortável, mas, ao mesmo tempo que a gente vê uma restrição ali, a mulher, você vai perceber que, essa restrição, ela tem aspectos, muito delimitados, porque a presença da mulher, no Ministério de Paulo, e a presença da mulher na própria igreja, quando o Paulo ali estabelece, é muito grande. E da própria Bíblia, você vê Débora em posição de liderança, o Uda como profetiza, a gente precisa harmonizar o que Paulo está falando, com o próprio Ministério dele, com a própria Escritura, e com o que Deus quis no princípio, que, às vezes, a gente tem que ter cuidado, de, ao invés de estar trazendo a restauração, trazendo o Éden, depois que o Senhor Jesus morre, ressuscita, e redinha a gente, a gente tem que ter cuidado, para não estar reafirmando, estruturas que foram a queda que criou, limitações que foram a queda, eu entendo que o nosso objetivo, dentro do casamento, dentro da igreja, e as restrições de Paulo, as orientações de Paulo, é para, de alguma forma, naquele contexto ali, tentar harmonizar aquele contexto, para que a gente fique mais parecido com o Éden, mais parecido com o plano inicial de Deus, e o plano inicial de Deus, na minha leitura, é de uma cooperação mútua, uma cooperação mútua, em todas as áreas, né? Bom, nós vamos caminhar para o nosso finalmente, e não há como realmente trabalhar todo o tema, mas eu vou aqui compartilhar agora, as nossas palavras finais, sobre o assunto, né? Vitória, começar de Vitória, de lá para cá, para que possa, dar assim, suas palavras finais, sobre esse assunto da mulher. Então, eu acho que, de tudo que a gente falou aqui, eu tiro que, mulher, você tem que ser mulher, porque Deus te fez, assim, dessa forma, e Ele te ama, por você ser desse jeito. Você pode ocupar o lugar, um cargo na igreja, pode trabalhar na sua casa, você pode ser CEO de uma empresa, ou até mesmo ser professora, e você é tão importante quanto na criação do Senhor, porque Ele te fez mulher, e Ele não quer que você seja diferente disso, porque Ele te fez assim. E homem, você também é importante por ser homem, porque Deus te criou dessa forma, para ser homem. Então, papéis distintos, mas amados da mesma forma, por Deus. Eu citei, né, no início, que a gente tem todas essas diferenças, mas elas não trazem nenhum demérito, e sobre as questões de Paulo, que a gente não podia abordar, e daí que Ele mandou a gente ficar calada, mas eu tenho 10 mil outros exemplos na Bíblia, que dizem para as mulheres terem tanta coisa, tipo, profetiza, Miriam, Ulda, Débora, Jael que matou, né, que terminou a guerra, e... É verdade, Jael. A mulher de Isaías era considerada profeta, né, Isaías 15, Deus fala que ela também era profeta, e tantas outras coisas, e a história de Juízo é linda também. E, enfim, né, gente, tem muito exemplo, que contrarizem uma passagem, então a gente não pode levar em consideração só uma coisa. Minha fala final na verdade vai ser para os homens, porque o feminismo, ele não redime ninguém, e acho que esse é o grande problema, então hoje a gente vê mulheres sobrecarregadas, porque querem ocupar todos os espaços, que eles são de direito, mas ainda precisam ter, né, demanda de casa, de filho, lidar com todas as tensões, enfim, então a minha fala é para olhar para essa câmera, né? A minha fala é para os homens, para que vocês genuinamente se interessem pelo ser mulher, por tudo aquilo que, não pelo que ela pode proporcionar de bem-estar para você, não porque ela faz uma comida gostosa e ela cuida de você, não porque você quer uma segunda mãe para a sua vida, mas não, se relacione com mulheres e busque ouvir mulheres, aprender de mulheres, ler sobre mulheres, entendendo que elas são imagens de Deus, imagens de semelhança, e elas têm muito do Senhor para ensinar na vida de vocês, que vocês não vão aprender de outra forma, e tentar, né, ser cada dia mais parecido com Jesus, com o coração de Cristo, ver como é que ele tratou, como é que ele ouviu, como é que ele ensinou, os lugares que ele permitiu a essas mulheres estarem, porque o feminismo não vai redimir, só o Cristo redime, e a gente pode ficar falando aqui horas e horas, mas são vocês, no fim das contas, que vão decidir o tipo de homem que vocês vão ser, e a forma com que vocês vão nos tratar, e usar o lugar onde vocês estão, os espaços que vocês ocupam, vocês vão poder ou não usá-los para colocar a gente lá, para alavancar a nossa voz, para incentivar a gente, e é isso aí, eu acho. Bom, minha palavra final, como um pastor, e que também não concorda com o Ministério Pastoral Feminino, é que nós precisamos de mulheres, exercendo ministério e atuando na igreja, porque nós precisamos ouvi-las, nós precisamos que a igreja, que o Ministério Pastoral, exercido pelo homem, seja um Ministério Pastoral que inclui, que ouve também essas mulheres, e que as insere numa participação, porque nós temos visto que, historicamente falando, e até recentemente, a situação envolvendo mulheres, envolvendo igreja, não tem sido tão boa, e acho que isso não é somente uma questão de visão teológica, porque a mulher, você vai ter ambientes reformados, ambientes carismáticos, ambientes tradicionais, e ambientes contemporâneos, onde há muitos casos de abuso, e de violência contra a mulher, portanto, eu acho que o que meio que é demonstrado nesses ambientes que falta, é uma participação da mulher, no meio da igreja, de uma maneira que ela possa ser ouvida, e que ela também possa opinar, que ela possa se fazer presente, e essa é a minha palavra, de que a gente precisa, não mulher no Ministério Pastoral, porque eu não entendo assim, mas de mulheres, exercendo o Ministério na igreja. Ah, estou também. Então é isso, esse foi o nosso Se Liga, um bate-papo da Juventude Interligados, ficamos por aqui, Deus abençoe vocês, fica na paz, valeu! Tchau, tchau! E aí galera, gostou? Curte, comenta, compartilha, porque essa é uma produção da Juventude Interligados, teremos episódios às quintas de 15 em 15, nos acompanhe no Instagram, arroba juventude.interligados. E aí Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!